Bem-vindos à nossa webinar. A seguir, vamos explicar como será a dinâmica do encontro. Assim que todos os convidados estiverem presentes, o apresentador irá passar a palavra para cada convidado que poderá compartilhar os materiais de apoio durante a sua apresentação. Neste momento, pedimos que você deixe seu microfone fechado, mas fique à vontade para manter a câmera aberta ou fechada, se preferir. Lembramos que no momento das interações, além do microfone aberto, é importante que deixe a sua câmera aberta também. Assim, os convidados podem ver e interagir com você. Para interagir, você precisa solicitar sua participação, levantando a mão. É só clicar no botão Reações e depois no símbolo da mãozinha, para sinalizar a sua intenção de participar. Lembre-se de abrir seu microfone. Depois de sua participação, repita o procedimento clicando em abaixar a mão, ok? Durante toda a apresentação, você pode interagir ou enviar via chat suas dúvidas e comentários. É importante que esteja ciente de que este webinar está sendo gravada. Posteriormente, o vídeo será disponibilizado nos canais dos organizadores. Se você autoriza e concorda com o uso da sua imagem e voz nesses canais, permaneça nesta sessão. Agradecemos a sua participação. Bom dia a todos os participantes de mais este webinar de Como Inovar na Gestão Municipal. Hoje, com o tema Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Fred Guidoni, eu presido a Associação Paulista dos Municípios. Este webinar é uma parceria entre a Associação Paulista dos Municípios e a Fundação Vanzolini. Nós estamos aqui juntos realizando o nosso quarto encontro temático dessa série de webinars voltada para a troca de experiências, para a questão das boas práticas municipalistas, geração de conteúdo na busca de soluções inovadoras para as prioridades das gestões municipais. Está conosco aqui representando a Fundação Vanzolini, nosso querido amigo Daniel Allenberg, que dispensa apresentações. Hoje nós teremos aqui figuras especialíssimas palestrando aqui conosco. Querido companheiro amigo Gilberto Natalini, querido amigo Marcos Bucheridi e teremos também o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Marcos Pereira. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui novamente realizando esse encontro tão importante, tão fundamental, que alinha comportamentos, alinha conteúdos, alinha boas práticas, que a gente difunde e capilariza entre os 645 municípios do Estado de São Paulo, com apoio dos convidados, apoio dos participantes. Então quero aqui cumprimentar toda a diretoria da Associação Paulista dos Municípios, assim como toda a diretoria da Fundação Vanzolini, parceira nessa inovação, não só na questão da tecnologia, mas também na difusão de conteúdo. Quero cumprimentar aqui os nossos palestrantes, que daqui a pouquinho vão rapidamente dar suas boas-vindas e dizer que nós vamos dividir hoje em quatro blocos a nossa apresentação. Esse bloco inicial de boas-vindas, um segundo bloco onde os palestrantes terão 15 minutos cada um para poder fazer a sua explanação, um terceiro bloco coordenado diretamente pelo Daniel, que fará essa interatividade entre os participantes da webinar e os nossos palestrantes, e um último bloco, quarto e final, onde nós vamos fazer as nossas considerações finais, pretendendo que a gente encerre a webinar no prazo estipulado por volta de 11h30, podendo alongar um pouquinho, né Daniel? Vamos lembrar que nós estamos transmitindo aqui pelas redes sociais da APM e também da Fundação Vanzolini, e todo este conteúdo está sendo gravado e estará disponível em todas as redes sociais, nos nossos sites, tanto da Fundação quanto também da Associação Paulista dos Municípios. Então, quero aqui iniciar dando as boas-vindas e passar a palavra para que o Daniel Annenberg faça as suas considerações iniciais em nome da nossa parceira Fundação Vanzolini. Daniel, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer. Aliás, essa parceria está dando muitos frutos, Fred. Parabéns pelo trabalho à frente da Associação Paulista de Municípios, como o Fred falou, já é o quarto webinar. A gente já fez aqui sobre cidades inteligentes, educação, sobre desenvolvimento social, e sempre gente muito boa para dar exemplos, mostrar o que os municípios, como os municípios podem inovar, né Fred? Aliás, não é simples inovar, é difícil. O Fred foi prefeito, sabe disso, e a gente precisa inovar na área pública, e por isso a importância de ouvir gente que tem o que falar, como é o caso do Natalini, do professor Marcos, do Penido. Isso é fundamental. Queria agradecer muito toda a Fundação Vanzolini, toda a PM, por todo o trabalho para preparar um webinar desse. Isso não é simples. Já cumprimentar, estou vendo aqui que a gente já tem a Bianca, da Prefeitura Municipal de Ibirarema, o Cláudio Sirim, do Meio Ambiente Campo Jordão, né Fred? Você conhece lá. O Matheus Mancini, de São João da Boa Vista, e muita gente aqui que está participando já do nosso webinar. Lembrando sempre que quem quiser fazer perguntas depois da exposição dos nossos três participantes, vai ter esse período, então, seja via chat, seja levantando a mão, há vontade para poder fazer perguntas, isso depois das apresentações, e no final a gente tem um pequeno certificado e pesquisa, quem preencher isso recebe o certificado no final. Então, para os participantes, lembrando que é importante preencher para que possam receber o certificado e para a gente ir pensando os próximos webinars. O Fred sempre aqui, sempre lembrando a gente que a gente precisa de outros temas para a gente discutir e que sejam importantes para os municípios. O objetivo desse webinar justamente é como é que a gente ajuda os municípios a inovar. Mas, sem mais delongas, Fred, devolvo a bola para que você possa apresentar os nossos participantes e, com isso, a gente iniciar aí as apresentações, que eu tenho certeza vão ser muito boas. Queria fazer uma menção aqui muito especial ao Gilberto Natalini, que foi meu companheiro de Câmara Municipal de São Paulo, e eu diria que, se não é o melhor vereador do Brasil que eu conheço, é um dos três melhores. Ao professor Marcos, que é um grande prazer estar com a USP aqui, e a gente, em instantes, deve chegar ao nosso queridíssimo secretário, Marcos Penílio. Fred, com você a bola. Daniel, muito obrigado. Competir com o Natalini não é fácil, não. O Natalini tem uma folha de serviços prestados, um currículo brilhante. Vai dar trabalho. Olha a qualidade das pessoas que vão palestrar hoje. E também não posso deixar de citar aqui a qualidade da plateia que está participando, não só aqui conosco, diretamente nesse Zoom, mas também nas redes que nós estamos transmitindo. Eu queria citar aqui, Daniel, a participação e a presença do Joaquim, que é o presidente da Arcesp, a nossa agência reguladora do Estado, que está presente conosco nesse webinar. Vai dar trabalho para você esse debate no terceiro bloco. Estou vendo que virão perguntas difíceis de serem respondidas. Não vai ser fácil, não, nada a qualidade dos participantes. Mas a qualidade dos palestrantes também não deixa para menos. A nossa expectativa é muito grande. E eu quero começar passando aqui a palavra, em respeito aos demais participantes, ao nosso companheiro Gilberto Natalini, para fazer as suas considerações iniciais. É com você, doutor Gilberto. Vamos lá. Só as considerações iniciais. Ligar o microfone, Natalini, por favor. E o secretário Marcos Carino já entrou também. Já entrou. Muito bom dia a vocês. Agradecer ao honroso convite de estar aqui. Cumprimentar o Fred, amigo velho de guerra, né? Grande gestor municipal. O Danielzinho, que está na Câmara Municipal, tem feito um trabalho muito importante agora, através da Fundação Vasolini. O meu querido amigo, professor Marco Rucqueride, me ajudou muito na minha vereança, como um consultor pró-labore, pró- que não me cobrava nada. E o Marcos Penido, secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, também conhecido, velho de guerra, de muitas e muitas duas. Cumprimentar os prefeitos, secretários, vereadores, funcionários públicos. Agradecer a tua disposição para aprender com vocês aqui. Obrigado, Gilberto. Prazer ter você conosco. Vamos passar a palavra ao professor Marcos Bucqueride, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Marcos. Obrigado, Fred. Então, em primeiro lugar, agradecer muito ao Fred, ao Daniel, pelo convite. É um grande prazer e uma grande honra poder falar para pessoas que trabalham na área da gestão pública municipal. Isso é um assunto muito importante que nós temos aqui no nosso Centro de Síntese USP e Cidades Globais. Queria cumprimentar também o Nataline, o secretário Marcos Penido. é um prazer e uma honra estar aqui, em meio a vocês aqui, fazer a apresentação. Também estou muito ansioso para ver depois a discussão e o que nós vamos poder, as novas ideias que nós vamos poder discutir ao fim das apresentações. Professor, obrigado. Daniel, eu acho que nós já estamos com o secretário conectado, né? Eu acho que ele está só conectado, mas ainda não entrou. Eu acho que a gente poderia começar com a apresentação, professor Marcos, depois o Penido entra. E aí, depois, a gente abre e, ao invés do Penido fazer a sua declaração de boas vidas iniciais, ele já entra com a apresentação dele e pode fazer tudo junto. Então, a gente ganha tempo assim. Então, eu vou pedir licença a todos para a gente já poder iniciar os nossos trabalhos com a primeira apresentação do professor Marcos Buqueride. Então, eu peço licença a todos aqui para fazer uma leitura rápida de um mini currículo do professor, assim como nós pedimos para todos os participantes, um currículo breve. Se a gente for ler o currículo de todos eles, Daniel, vai ser 11h30 e não vai ter apresentação. A gente vai ficar só lendo o currículo e serviço prestado. Então, o professor Marcos Buqueride é um professor titular da Universidade de São Paulo, foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, diretor científico do Laboratório Nacional de Bioenergia, o CNPEM Campinas, é atual membro da Academia Brasileira de Ciências, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT, do Bioetanol e do Centro de Síntese da USP, Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Possui mais de 200 publicações científicas e, desde 2018, é diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Professor, para nós é mais do que um prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco e o tempo está aberto para a sua palestra, para contribuir no desenvolvimento dos municípios, com a inovação que você nos traz, com o conhecimento. A palavra é toda sua pelos próximos 15 minutos, nós agradecemos. Estamos prontos para lhe escutar, muito obrigado pela participação. Só tem que abrir o seu microfone, professor, que ele está fechado, para que nós possamos te ouvir. Desculpe, é que esse novo sistema do Zulio não coloca todas as páginas na frente. Muito obrigado, Fred, pela introdução. Eu trouxe alguns slides que eu gostaria de apresentar a vocês, que trazem uma ideia, no início, um pouco teórica, uma visão teórica sobre as cidades e depois vou apresentar alguns dos elementos práticos que nós estamos fazendo no Centro de Síntese, os Piscidades Globais. Centro de Síntese é algo que é diferente de um grupo de pesquisa ou de um programa. O Centro de Síntese coleta dados, coleta literatura e produz uma síntese a partir de um conjunto de dados. Então, nós iniciamos, em 2016, esse que iniciou como um programa para reunir pessoas de diferentes disciplinas e estudar e promover ideias e sínteses a respeito das cidades em geral. Então, isso nos levou, com o tempo, a desenvolver, inclusive, uma teoria de cidades, que eu coloco aí no slide para vocês. Do lado esquerdo, eu sou biólogo, então, tem a influência da biologia, mas a gente enxerga uma cidade não como um organismo vivo, como muita gente coloca, mas como um ecossistema. Então, um ecossistema, ele tem, desculpem, um ecossistema, vocês veem aí na letra A, ele tem entradas de materiais que vêm da agricultura, que vêm das importações, que vêm da indústria. Esses materiais são processados na cidade e, para processar esses materiais, é preciso utilizar energia e utilizar água. E, ao processar esses materiais, a gente produz resíduos. Então, a essência do que nós chamamos de sustentabilidade está aí. Quanto menos resíduos eu produzi e quanto menos água eu consumi, menos energia eu consumi para processar esses materiais, maior vai ser o meu nível de sustentabilidade. Mas nós estamos interessados, nos cidades globais, não só na sustentabilidade em si, mas no bem-estar das pessoas também. Não adianta ser sustentável e não haver o bem-estar dos habitantes. Então, do lado direito, a gente tem aí os habitantes e nós chamamos esse lado esquerdo de urbissistema, copiando a ideia de ecossistema. Então, o urbissistema tem uma série de subcomponentes que se articulam em forma de redes. Então, a gente tem o subsistema urbano primário, que é o que está à esquerda, na letra A. Na letra B, a gente tem o subsistema urbano secundário, que é um conjunto do que pode ser chamado também de serviços, mas temos que lembrar que cada um desses serviços é também uma rede e cada um deles é um subsistema em si e a gente chama cada um deles de um subsistema urbano terciário. E a articulação desses subsistemas todos é que vai dar o nível de sustentabilidade. Então, se houver falhas que podem ser devido à gestão ou devido ao ataque, e eu vou falar um pouco dessa questão do ataque para vocês, o ataque ao urbissistema, a sustentabilidade pode baixar. Então, uma ideia importante de se pensar agora é que a sustentabilidade não é algo estático, e sim algo dinâmico, que varia de acordo com o que acontece com o urbissistema. Então, nos subsistemas urbanos terciários, a gente tem os elementos comuns que a gente já conhece, de saúde, meio ambiente, habitação, etc. Cada um, como eu disse, sendo uma subrede e se articulando. A gente pode olhar num outro ângulo a articulação em redes também, que entranha todo esse urbissistema. A cidade é feita de políticas, que são as políticas públicas, a cultura e a gestão. Dentro de cada um deles, então, quando a gente passa essas... Existem correlações entre as políticas que a gente tem que acompanhar para poder fazer com que haja sustentabilidade, entre os elementos da cultura e entre os elementos da gestão. E existe uma articulação entre os três. E é isso que a gente, cientificamente, quer compreender. Nós fazemos algo que nós chamamos, nos cidades globais, de ciências urbanas aplicadas. Então, agora vou mostrar para vocês... Vamos pegar o urbissistema, como eu mostrei no início. Então, lembrem-se lá. Agricultura, indústria, que pode ser de dentro ou de fora da cidade, produzem os elementos que vão ser processados e com a utilização de energia, água e resíduos. Esse urbissistema pode ser atacado de várias formas. Eu vou dar só alguns exemplos para mostrar para vocês como a sustentabilidade pode flutuar. Então, eu posso ter, por exemplo, um problema de falta de insumos. Nós estamos tendo esse problema agora. Alguns produtos industriais estão faltando no mundo e não chegam aqui. Isso é um ataque ao urbissistema, porque a gente não consegue continuar caminhando com os serviços que nós precisamos. Então, mas, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros pode ser um ataque realmente muito forte. e se ela durar muito tempo, ela pode ser, inclusive, mortal para o urbissistema. Se for, dependendo da periodicidade, ou do período em que o ataque fica, ele pode ser mais ou menos deletério. Essa é a história. Por exemplo, nós podemos ter crises hídricas, como ocorreu em 2014. Agora nós estamos tendo de novo. Essas crises hídricas, elas rebatem em todo o urbissistema. E aqui nós estamos, nós tivemos em 2014, atingiu diretamente os mandanciais aqui em São Paulo, criando realmente situação muito complexa. E crises de energia que podem ou não estar relacionadas à crise hídrica, mas, por exemplo, agora nós temos aí perigos e apagões, que podem ser derivados do problema da forma como nós usamos, que usamos para produzir energia, que tem um altíssimo nível de sustentabilidade, mas é dependente da água e a água vem diminuindo. Então, essas questões todas afetam diretamente o urbissistema. O ataque também pode ser até através dos resíduos. Se nós tivermos, por exemplo, uma greve dos lixeiros, o lixo vai acumular e, dependendo do tempo que isso acontecer, o urbissistema, a cidade, pode ficar enterrada no lixo. Então, todos esses elementos têm que ser mantidos o tempo todo. Eu acho fascinante andar em uma cidade, uma cidade como São Paulo, uma cidade gigantesca, e a gente ter as coisas tão limpas e organizadas, apesar de todos os problemas que a gente tem. Realmente é porque o urbissistema funciona. Então, no caso da agricultura, eu coloco aqui a mudança climática. A mudança climática afeta a cidade, tem apresentações sobre isso, ela afeta o urbissistema de várias maneiras, mas eu estou colocando aqui um efeito específico só para dar uma ideia de ataque da falta de alimentos, porque a gente não consegue mais produzir determinados alimentos devido ao aumento excessivo de temperatura ou as secas muito fortes na nossa agricultura. As importações, por exemplo, o transporte marítimo, qualquer greve, qualquer problema, o transporte marítimo pode afetar diretamente as nossas importações e a diminuição de produção por vários motivos. A pandemia é um deles, e aí os apagões podem refletir disso. Então, a mensagem por trás disso é que existe toda uma articulação e que o urbissistema é, ao mesmo tempo, extremamente sensível e extremamente resiliente, como eu falei, porque a gente pode sair daqui, passar por Campinas e parar em Ribeirão Preto ou em qualquer outra cidade que a gente for, no estado de São Paulo, a gente vai ver a energia fluindo, o lixo sendo coletado, a água chegando, etc. E esse é um trabalho que é um trabalho conjunto de todos os elementos do urbissistema. No outro ângulo está a cultura. Então, aqui, eu peguei a pandemia para dar um exemplo. A pandemia traz uma disputa uma disputa entre o saber e os costumes. Nós precisamos passar a usar máscara de fazer afastamento, tivemos problemas seríssimos com os negócios todos que tiveram que fechar suas portas, etc. Então, tudo isso, essa questão da cultura, a gente viu essa disputa e essa discussão continua até agora sobre a ciência e os costumes. A ciência vai sendo produzida e, conforme ela é produzida, ela vai, sim, afetando e mudando os costumes, ela vai mudando as leis. Com o vereador Natalino, nós chegamos a trabalhar em leis de arborização urbana, ele fez várias coisas. o Natalino é um exemplo espetacular e o Penido também, que, na frente da Secretaria de Infraestrutura do Primeiro Oriente, tem usado os cientistas, nós participamos lá de comitês junto com ele, quer dizer, isso afeta diretamente as leis e afeta o conhecimento, afeta diretamente o urbissistema dessa forma. Quando nós olhamos o papel da ciência, então, como nós vemos isso? Aqui eu coloco um triângulo, no centro do triângulo vocês têm essas bolinhas vermelhas e a gente chama esse triângulo de sopa primordial. nesse triângulo a população com as suas aspirações aponta problemas. Então, não só a população, mas setores, subsetores da população, a mídia, a arte, a sociedade, os cientistas, todos nós apontamos problemas e jogamos esses problemas dentro do espaço dessa sopa primordial. Nós, cientistas, trabalhamos utilizando ciência orientada por teoria, é preciso ter teoria para poder fazer a aplicação prática, não se enganem, isso é extremamente importante, a teoria vai amadurecendo, se transforma em pesquisa portadora de futuro e depois vira, sim, uma pesquisa orientada a problemas. E essa pesquisa orientada a problemas coloca dentro da sopa primordial possíveis soluções. E os políticos e os gestores colocam nas suas respectivas agendas, que são agendas de quatro anos, no período de eleições que nós temos, e os gestores tomam as decisões. Essas decisões, se forem tomadas com base em ciência, como eu vou colocar em seguida, elas são muito mais fortes. Do ponto de vista político, decisões bem tomadas, agendas que levem em consideração problemas, que são aspirações importantes das populações, mas que já tenham soluções dentro da sopa primordial, podem ser muito importantes para dar votos. Então, esse ciclo se fecha. Não é exatamente assim, Nataline, tem outros elementos relacionados a isso, mas essa, vamos dizer, é uma visão do que a gente acha que seria a melhor forma das coisas funcionarem. Então, políticas públicas embasadas em ciência, no que está à esquerda, aí eu mudei um pouco a cor das bolinhas e aí vocês veem as bolinhas azuis vindo da ciência, as soluções e a sociedade colocando os problemas, quando eles se encontram, forma aquela bola laranja que vira uma bola verde e pode cair no colo da política e a política vai tomar as decisões e uma decisão embasada vai levar a um urbissistema, a uma cidade equilibrada e aumentar ou melhorar ou manter o nosso nível de sustentabilidade. Se as políticas públicas não forem embasadas em ciências, por exemplo, se forem embasadas somente na ideia de uma pessoa que pode ser um político, que pode ser um assessor de um político, isso acaba sendo prejudicado se não tiver embasamento e leva a um desequilíbrio e leva, inclusive, à polarização. Então, é muito importante que a gente tenha essa mescla entre ciência e democracia. a democracia sendo essa visão de que a gente traz uma série de ideias que competem entre si e levam às soluções. Bom, eu gosto muito da ideia, no caso de gestão, então, agora, falando mais do ponto de vista prático, do curso de pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública sobre isso, eu gosto muito dessa ideia da gestão sistêmica. E nós temos, inclusive, no Centro de Síntese e Hospicidades Globais um novo programa que é um centro de treinamento que está aberto para todos os que queiram fazer, que trabalhem ou nas câmaras de vereadores ou que trabalhem na gestão pública, eles podem entrar no sistema do Centro de Síntese e participar de uma série de cursos e participar de vários eventos e discussões que nós temos e a ideia é que a gente contamine os gestores com a ideia de sustentabilidade. Então, aí, só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito do Soft System of Methodology e ele usa o quê? Ele usa a ideia de saber a letra A, B e C que estão ali em cima, onde nós estamos, então, o diagnóstico, todo mundo fala mal hoje em dia de diagnóstico, mas não existe prognóstico se não houver diagnóstico e não existe missão, não existe visão se a gente não souber o que a gente tem nas mãos. Então, as cidades precisam ter bons diagnósticos, mas, obviamente, não podem parar aí. Então, a gente vai olhar onde a gente quer estar, qual é o futuro, e a gente monta um modelo e a gente depois tem que ter as ações para chegar lá que ficam na mão do gestor. Então, dividindo em termos de ideias, a gente tem no mundo real, explora-se a situação, o problema, o item 1, expressa-se esse problema e aí que entram em ação os chamados indicadores, a gente pode pegar uma série de indicadores, fazer o diagnóstico, até aí nós estamos no mundo real. Aí a gente entra no mundo sistêmico, aí a gente vai construir definições concisas, que sejam relevantes dos subsistemas daquela cidade em si, constrói modelos, volta do mundo sistêmico para o mundo real, compara esses modelos com a realidade para ver se isso tem condições de funcionar, compila as alterações que a gente deseja fazer e aí vai para a cidade e sugere quais ações deveriam ser feitas pelos gestores para que a gente consiga chegar em um determinado ponto. É lógico que isso tudo tem que ser acompanhado por mudanças contínuas de planos e por aquelas flutuações que eu falei no início, sempre olhando os ataques que o urbissistema está sofrendo. Então, é uma ação dinâmica que tem que ser feita pelos gestores, pelos políticos, pelos vereadores, pelos cientistas e pela população em geral. Então, nos caminhos para uma gestão sistêmica, aqui eu coloquei algumas poucas mensagens, estão que os projetos e políticas públicas têm que ser multidimensionais. Não adianta a ideia de bala de prata, às vezes ela funciona e ilude as pessoas, mas não existe bala de prata para, de repente, uma cidade se tornar sustentável a partir do nada. Então, tem que ter políticas públicas multidimensionais, os modelos devem ser através de ações sistêmicas e não ter balas de prata. A gente precisa avaliar o tempo todo os moduladores disso, que é aquela visão dos ataques que eu falei para vocês. A gente tem que avaliar o tempo todo as qualidades das interações, seguir as interações entre essas dimensões diferentes, informar a sociedade de forma honesta e clara sobre o que está acontecendo. Isso é muito importante porque, senão, a gente perde os atores principais do processo, que são os cidadãos. E medir, obviamente, todas as incertezas e riscos. Então, essa é uma visão mesmo de projeto. Lembrar sempre que problemas complexos exigem soluções complexas, que não existem balas de prata. Então, o desenvolvimento de ferramentas tem que ser feito por cada cidade, por cada realidade. não adianta a gente querer copiar simplesmente o que é bem feito numa cidade, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de Curitiba. Curitiba funciona muito bem, é um exemplo, mas se a gente copiar, todo mundo quiser copiar, Curitiba não vai funcionar. A gente tem que ter outros lugares que tenham as suas próprias soluções e tem que ter a criatividade endógena. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles podem ser um foco de longo prazo. Eles não vão resolver as coisas simplesmente, mas eles são os focos, as visões de longo prazo que a gente pode ter. O que nós fizemos nos cidades globais? Nós criamos, no ano passado, para as eleições de 2020, mas isso não vai ficar só para as eleições, isso serve para qualquer eleição em qualquer tempo, nós criamos um guia para cidades sustentáveis. Esse guia, ele foi feito na introdução dele, depois eu posso colocar aqui no chat um link para vocês em PDF para poder baixar, esse guia, lá explica como ele foi feito, eu vou falar um pouquinho aqui, mas esse guia foi feito em dois recortes, um recorte na forma de ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um outro recorte feito por temas que a política normalmente usa e a gestão usa. Eu falo mais isso. e nós chegamos a 193 itens trabalhando com mais de 20 pesquisadores discutindo essas questões de cidades, 20 especialistas em cidades. Como é que isso foi feito? Vamos pegar aqui o ODS número 6, água potável e saneamento. Então, qual foi o procedimento? A gente pega um nexo, o nexo Educação, Meio Ambiente e Saúde, e a partir desse nexo nós criamos três ações. Comparamos essas três ações com os itens que são as subdivisões dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de lá nós sacamos cinco itens que seriam mais importantes, sempre seguindo ideias que seriam válidas para qualquer cidade. Pegamos esses cinco itens e construímos essas bolinhas coloridas onde a gente tem aí os temas prioritários. Eu vou já mostrar esses temas prioritários que vocês vão ver no documento. Aí depois nós fizemos a cura disto, a organização de diagramação e daí saiu o documento. E para isso a gente foi de julho a outubro de 2020. Eu coloco isso aqui porque não é simplesmente nós sentamos e fizemos um documento. A gente desenvolveu uma metodologia para fazer isso baseada em especialistas na área. Então, só para vocês concluindo, por favor. Concluindo já. Estou chegando no fimzinho. Só para dar um uptizer aqui, vocês à esquerda tem o ODS, redução das desigualdades. Então, a gente tem esses desenhos que mostram quantas são as metas e eles se ligam através dessas cores a os temas prioritários. Eu coloquei o tema prioritário de habitação. E quando você olha no tema prioritário, você vai encontrar que o ODS cada um dos itens está relacionado. Um exemplo, já finalizando, só para dar um exemplo para vocês, a cidade de Vargem, em São Paulo, ali do lado da Fernão Dias, nós já estamos trabalhando com eles para tentar recuperar a identidade. é uma cidade que fica como dormitório e nós já temos aqui uma visão que já foi feita com os nossos especialistas, trabalhando em conjunto com o pessoal da cidade, já dividindo em quatro dimensões, econômica, social, ambiental e territorial e trabalhando já no sentido de tentar ajudá-los a não só recuperar a identidade, como caminhar na direção do desenvolvimento sustentável. Para finalizar, realmente, só dizer para vocês que esse guia para cidades sustentáveis não é um programa de governo, certo? Ele é um documento suprapartidário, não é um documento partidário, ele é para ser usado por qualquer pessoa de qualquer partido, o principal direcionamento dele é o desenvolvimento sustentável e ele sugere o tempo todo que as decisões sejam feitas com base na ciência. Então, era isso que eu tinha para falar, Daniel, passo a palavra de volta para você, agradeço o meu e-mail que está colocado aí no último slide. Obrigado, professor, passo a palavra para o Fred aqui. Obrigado, Daniel, professor, obrigado pela brilhante apresentação, trazendo o conceito fortíssimo da URB Sistemas, falou da harmonização aqui e a importância da gestão, da agenda, do estudo, do planejamento, tudo aquilo que o gestor público precisa enfrentar, fazer, não é fácil para alcançar o desenvolvimento sustentável, um tema tão atual e tão importante aí nas gestões municipais, harmonizadas com as estaduais e a gestão federal. Quero aqui, nesse momento, lembrar que todas as perguntas que forem feitas são enviadas para o chat e ali no próximo bloco nós vamos estar administrando perguntas e respostas com a participação mais ativa do Daniel, tomando conta, interagindo entre os palestrantes e as perguntas e respostas daqueles que enviaram no chat. Eu queria passar a palavra agora, depois de ler o seu mini currículo aqui, para o Marcos Penido, meu querido amigo, grande secretário, o Marcos Rodrigues Penido, engenheiro civil, formado pela Universidade Veiga de Almeida, com especialização em gerenciamento de empreendimentos pela FGV. Atua na esfera pública desde 1985, aqui a gente já está entregando a idade do Penido, não tem jeito de não falar, desde 1985 atuando na área pública. É funcionário de carreira da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Administrativo e Urbano do Estado de São Paulo, da qual foi diretor-presidente de 2011 a 2016. Ocupou diversos cargos nas administrações anteriores da Prefeitura de São Paulo, Penido foi secretário de Junto de Infraestrutura Urbana de 2006 a 2010, secretário municipal de Obras e Serviços em 2017 e das subprefeituras em 2018. Representou o Governo do Estado de São Paulo no Fórum Nacional de Secretários da Habitação e Desenvolvimento Urbano e na Associação Brasileira de Coares. pela CDHU. Atuou no United National Environmental Program de Sustentabilidade, foi coordenador e fundador do Programa de Qualidade do Estado de São Paulo, atual presidente do Fórum Nacional de Secretários dos Estados de Minas e Energia, é o nosso secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente que vem fazendo um trabalho brilhante no Estado de São Paulo, que serve de exemplo para todos os nossos Estados federados, auxiliando o nosso governador João Doria, trazendo temas importantes, tocando em temas importantes e fundamentais, trazendo pautas para a discussão, mas acima de tudo para a solução, como a questão de saneamento, do novo marco regulatório, de resíduos sólidos. Querido, você é um craque, você sabe a admiração que todos nós temos por você, é sempre um prazer dizer que é bacana trabalhar com você porque a gente vive aprendendo. então você já faz as suas considerações iniciais, a gente não desconta os seus minutos de palestra, mas já emenda com a sua apresentação para todos nós. Obrigado, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Fred, muito obrigado pelas gentis palavras, você é um grande amigo, um grande líder, um excelente prefeito, uma referência como prefeito, vem conduzindo a APM aí com maestria, um prazer muito grande, obrigado, muito bom estar de novo aqui com dois colegas aqui da prefeitura, o Daniel Aneiberg, Gilberto Natalini, uma satisfação muito grande estar aqui, queria saudar o professor Marcos, o Vitor, é uma satisfação saudar todos aqueles que acompanham esse evento, é um prazer muito grande para nós falar desse tema tão importante, que é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, e principalmente poder falar desse tema com os municípios, todos sabem do espírito municipalista da gestão João Dória e Rodrigo Garcia, é um governo que tem a base na ação junto com os municípios, no crescimento com base nos municípios, a política pública somente é realizada se for através dos municípios, até porque as pessoas é lá que elas vivem, então é um prazer muito grande, Fred, poder falar aqui para a APM que reúne, congrega todos os nossos municípios, desse tema que para nós é fundamental, hoje não existe desenvolvimento se não for feito de maneira sustentável e naqueles que poderão fazê-lo, que poderão transformá-lo em realidade, que são os prefeitos com a implantação das políticas públicas nos municípios. Então, aproveitando, agradecendo mais uma vez em nome do nosso governador João Dória, do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, a oportunidade de apresentar esses projetos que são, em suma, projetos de governo, o nosso governo tem a pauta da sustentabilidade como uma pauta, um pilar da sua gestão, então, para trazer aqui a saudação do nosso governador João Dória e do nosso vice-governador e agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, vamos aqui já poder falar um pouco de ação, eu acho que isso é muito importante, porque nós temos que dar as condições, as ferramentas para o trabalho e um sonho do sistema ambiental de muitos anos foi colocado em realidade agora pelo nosso governador em março desse ano com a criação do ICMS ambiental que foi agora na última sexta-feira todo o decreto colocado assinado com a regulamentação feita e o que que traz esse ICMS ambiental? Ele simplesmente dobra o recurso disponível para as prefeituras dentro da meritocracia, ou seja, os municípios têm que aprimorar a qualidade ambiental nos pontos de reserva hídrica, nos pontos de conservação, seja de unidades de conservação, seja de cobertura de vegetação nativa e gestão adequada de resíduos sólidos. Esses quatro pontos passam a ser a meritocracia para que os municípios possam receber recursos e com isso nós teremos mais 500 milhões anos a serem distribuídos para os municípios dentro dessas ações. Quanto mais sustentável for o município, mais ele irá receber e a roda começa dentro de um ciclo virtuoso que quanto mais investir na melhoria da sustentabilidade do município, mais recurso tem e isso faz com que a roda ande com esse olhar. Dentro desta compensação, ela entra com 0,5% para a segurança hídrica e geração de energia, ou seja, aqueles municípios que têm o seu território premido de áreas de proteção não podem ter outras implantações de empreendimentos de indústria que poderiam gerar impostos a uma compensação àqueles municípios por preservar essa área através da segurança hídrica e de áreas protegidas nas nossas unidades de conservação, ou seja, aquele que conserva será recompensado por isso, aquele que restaura e aumenta a sua vegetação nativa, aumenta a sua cobertura, aumenta a sua proteção ambiental, também é recompensado, e trazemos aqui um tema muito importante, que é a gestão de resíduos sólidos. Infelizmente, nós vivemos ainda num país em que o combate aos lixões é uma meta de resíduos sólidos, só que isso é um atraso muito grande. Aterro sanitário é uma boa solução, mas também não resolve o problema. Nós temos que estimular a reciclagem, nós temos que estimular a economia circular, a geração de energia, o consórcio entre municípios, temos que profissionalizar a questão de gestão de resíduos sólidos, porque na realidade o que estamos fazendo é um grande desperdício de dinheiro, diariamente é jogado uma fortuna fora na forma de aterros. Então, com esse aumento, com esse incentivo que se quer com o ICMS ambiental, que começa a ser praticado no estado de São Paulo a partir do ano que vem, nós dotamos os municípios de condições e ferramentas para poder fazê-lo e recompensamos aqueles que buscam essa sustentabilidade. aqui, dentro da questão da estimativa do nosso ICMS ambiental, nós vemos a questão da cobertura de vegetação nativa do nosso estado, estado que nos últimos 10 anos aumentou em 3% a sua cobertura vegetal, um estado que vem anos seguidos tendo desmatamento legal ou ilegal zero, e dentro dessa lógica nós vamos fazer a transferência dos 500 milhões anos, em 10 anos serão 5 bilhões e essa distribuição, como pode se ver aqui por essa questão da cobertura nativa que temos no estado, irá privilegiar as áreas menos desenvolvidas, ou seja, também se pratica através do ICMS ambiental uma justiça tarifária, uma justiça tributária dentro do nosso estado e estimula as áreas de menor cobertura, de menor proteção, a crescer, a se desenvolver, gerando uma competição sadia, uma operação, uma competição dentro do ganha-ganha. Nosso governador também assinou o decreto colocando São Paulo como aderente ao programa da ONU, que é o Race to Zero e o Race to Resilience, que basicamente é a corrida ao zero, ou seja, a neutralidade nas emissões de carbono e a corrida à garantia da resiliência do estado e dos seus municípios. Com relação à neutralidade do carbono, São Paulo já está se preparando para participar agora em novembro próximo em Glasgow da COP26, a COP do clima e a campanha do Race to Zero, nós já reunimos 454 cidades das nossas 645, 1.400 empresas e 569 universidades dentro desse espectro, dessa busca, dessas ações necessárias para que possamos até 2050 trazer a emissão líquida de carbono a zero. Também, o compromisso da elaboração das análises de riscos e vulnerabilidade climática até o final desse ano para que possamos fazer essa resiliência chegar a todos os municípios e também possamos, através dela, garantir na base que todo esse programa irá ser feito. nós já temos o projeto Municípios Resilientes e apoiamos os planos municipais de adaptação climática de todos os municípios com base na nossa rede ZE, que é a rede do zoneamento ecológico e econômico e tudo isso que nós estamos fazendo em parceria com a GIZ para que possamos dotar de todo o conhecimento, todo o cabedal de informações que existe para isso, passar aos municípios para que esses planos municipais contemplem toda essa questão da adaptação climática e todas as providências necessárias para que possamos atingir essas metas que são um desafio para todo o planeta. Dentro do nosso plano de ação climática, porque esse decreto do nosso governador não é simplesmente uma adesão ao Race to Zillow, mas nos traz ações, nos traz compromissos, nós temos cinco pontos, o plano de energia que é favorecer as energias renováveis, os combustíveis avançados e a eficiência energética, trazer com que a energia possa ser a menos impactante possível e se gere menos emissões através da energia e fazer a energia renovável. Vivemos aqui, todos sabem, uma crise energética do nosso país e através da energia renovável, com toda a riqueza que temos, com certeza é o caminho. A restauração florestal, agricultura de baixo carbono e bioeconomia, junto com a agricultura, não existe um antagonismo entre a agricultura e o meio ambiente. Podemos trabalhar juntos com as florestas produtivas, com refloresta, com o aumento da cobertura vegetal, com a proteção das nossas nascentes, para que a natureza trabalhe em prol. Uma área bem cuidada, ela traz muito mais resultado e a gente pode ter uma bioeconomia pujante. A proteção da segurança e saneamento ambiental. O Fred antes até colocou com relação ao novo barco de saneamento. São Paulo foi o primeiro estado a já ter a sua lei ordinária das suas Urais, unidades regionais de água e esgoto com a lei aderente ao marco de saneamento. Vem discutido com todos os municípios como poder fazer essa questão do atingimento da universalização, como atingir a universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto até 2033, junto com o plano estadual de resíduos sólidos que já foi publicado no ano passado e também ações de proteção às nossas florestas, ações de proteção ao nosso mar com todo o plano de costeiro para que nós possamos ter a garantia da nossa segurança hídrica. Só teremos água se cuidarmos do nosso meio ambiente. Por óbvio, na questão de emissões, não podemos fugir do controle da poluição, da qualidade do ar e principalmente transportes sustentáveis. Os transportes são o grande vilão na questão da emissão. Nós temos um país onde a economia roda sobre pneus e precisamos fazer com que essa economia rode, que essa economia seja pujante, porém, de uma maneira sustentável, diminuindo as emissões. Então, nós já temos um primeiro grande exemplo que o governo do estado de São Paulo fez, a maior concessão rodoviária, a PIPA, que é a rodovia Piracicaba-Panorama, com quase 1.300 quilômetros, que a primeira rodovia acabou no zero. Da mesma forma, aqui no contorno das Tamoios, retomado há 15 dias atrás pelo nosso governo. O pró-São Paulo, a frota com veículos híbridos e elétricos, aproveitando a nossa riqueza do etanol, não deixando essa riqueza de lado, mas se associando à questão elétrica para que possamos ter um transporte economicamente viável que continue gerando emprego e renda e sem as emissões. A obrigatória controle da poluição veicular, a expansão do transporte sob trilhos, nós temos aí o trem Intercidades, o Pitu 2040, são várias ações para que os transportes, que essa economia que roda sobre pneus no nosso Estado, que roda, seja nas hidrovias, seja nas ferrovias, seja feito com o mínimo de emissão possível para que a gente possa crescer, mas preservando o meio ambiente. E, obviamente, os municípios resilientes e cidades inteligentes. Aquilo que falamos no começo, tudo passa pelos municípios e é lá que temos que fazer essa parceria. Dentro dos municípios, a mobilidade urbana, engenharia, arquitetura resilientes e de baixo carbono, construções sustentáveis, o nosso zoneamento ecológico-econômico, também decreto assinado pelo nosso governador na semana passada, que instaura o zoneamento, ele está pronto, a grande diretriz e, obviamente, a campanha mundial para redução de riscos de desastres, que é a resiliência, levando as nossas cidades para cidades inteligentes, onde possamos, através da somatória da solução em cada município, ter a solução global. O plano de ação climática, dentro dos municípios, temos as iniciativas para ela. Os municípios precisam elaborar os seus planos de ação climática e os seus planos de adaptação e resiliência. temos todo o apoio ferramental para estarmos juntos, como já falamos, de termos o programa Cidades Resilientes, hoje, com 13 municípios, fazendo todo o piloto que será replicado para todos os demais. O aumento da capacidade de resiliência dos nossos municípios, a representação dos municípios na elaboração do plano estadual de climático, onde poderemos, com esse plano de ação climática, junto com a participação dos municípios, fazendo com que ele reflita os anseios e a necessidade de todos os municípios. E, obviamente, toda a capacitação e assessoria oferecida pelo Estado através da CETESB, do Plano Regional de Adaptação da Machada, parceria com o CLEI, com o EICARBON, nós estamos juntos, somando todos os esforços, todos os conhecimentos para trazer toda essa cultura para, junto com os municípios, poder fazer dentro de um canal de interlecução direto que a nossa secretaria já mantém com os municípios, seja dentro do nosso município Verde Azul, seja dentro de uma capacitação a cada ação. Programa novo, lançado agora pelo nosso governo, o programa Refloresta, onde nós temos o desafio, até 2050, de aumentar a nossa cobertura nativa em 1,5 milhão de hectares. Vamos plantar florestas. É a grande oportunidade da nossa década. São Paulo é um Estado que já aumenta a sua cobertura, mas precisamos fazê-lo de maneira programática, séria, com investimento, com parcerias. E dentro desse nosso Refloresta SP, nós temos os 1,5 milhão de hectares divididos e 800 mil hectares em parceria com a agricultura, como falamos, estamos juntos dentro do cumprimento legal do programa Água Legal, que é o cumprimento ao Código Florestal. Nosso querido Natalini conhece bem. E aqui precisamos, dentro desses 800 mil hectares, recuperar a reserva legal, recuperar as APPs dentro das propriedades privadas, junto com o setor privado, que irá também ter toda a sua regularização, acesso a financiamentos, será extremamente produtivo para o setor privado, para o setor agropecuário de São Paulo e também com o ganho para toda a população. Dentro desse programa, com a decação ambiental, programa Nascentes, o licenciamento que temos, as áreas protegidas e o investimento privado nesses 800 mil hectares, que também poderão contar com financiamento da nossa Desenvolve São Paulo, parceria com o governo do Estado de São Paulo, porque está se recuperando uma propriedade privada, mas, antes de tudo, está se recuperando a cobertura nativa do nosso Estado, que é toda nossa. E o novo ganho, mais 700 mil hectares, para que, através de incentivos, de financiamentos, de programas, de programas de pagamento por serviços ambientais, de financiamentos, dentro do programa nascentes, possamos estimular a produção dentro de áreas protegidas, fazendo com que possamos usar a produção de madeira, frutos, alimentos, óleos, borracha, trazendo trabalho, renda, desenvolvimento econômico, com um start de 200 milhões de financiamento via o FECOP, que poderão retornar na forma de crédito de carbono, na forma de pagamento por serviços, estimulando, criando alternativas para que possamos dobrar a nossa meta, que era de 800 mil para 1,5 milhão de hectares de recuperação da nossa cobertura nativa. E aqui no mapa fica muito fácil de ver o ganho que teremos no nosso Estado. O cenário atual, aonde temos a realidade de São Paulo hoje, a cobertura nativa que temos e aonde queremos chegar com essa restauração de 1,5 milhão de hectares. Como muda a cara, o cenário, quanto o nosso Estado passa a ser um Estado verde, um Estado sustentável, e todo mundo sabe que hoje a economia está baseada naquelas três letrinhas ESG. Nós precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos dessa governança socioambiental. E isso faz com que as nossas produções, os nossos produtos, tudo aquilo que fazemos tenha um mercado aberto e muito melhores condições de ser comercializado e esse mercado poder crescer. Nós precisamos aqui, dentro desse zoneamento ecológico-econômico, compartilhar todas essas informações para que possamos ter uma gestão integrada do território. O zoneamento ecológico-econômico é o plano diretor do desenvolvimento do nosso Estado, tendo subsídios à tomada de decisão, formulação e readequação das políticas setariais, orientação de investimentos, aonde é mais viável o investimento, aonde é possível, quais são as restrições, quais são as vocações de cada setor. São centenas de layers que nós temos no zoneamento ecológico-econômico que direcionam aonde é a vertente, a vocação de cada região e aonde é mais fácil o licenciamento, mais fácil a produção, qual é a característica. Com todo o monitoramento para poder dar segurança jurídica, toda a informação necessária para que o investimento seja feito de acordo com as características da região para que ele possa ser melhor aproveitado e gerar o menor impacto possível. Todas as diretrizes estratégicas estão colocadas dentro desse zoneamento ecológico-econômico, seja resiliência às mudanças climáticas, segurança hídrica, salvaguarda da biodiversidade, economia competitiva e sustentável e, obviamente, precisamos buscar, e é um lema do nosso governador, a redução das desigualdades regionais. Total apoio à gestão municipal com o planejamento local, todos os subsídios para a elaboração de planos e políticas de programas municipais e regionais, os planos diretores e as leis de uso de ocupação de solo, os planos municipais de Mata Atlântica em parceria que já temos com a SOS Mata Atlântica, os planos municipais e regionais de saneamento e resíduos sólidos, vamos tirar esse ou resíduos sólidos, saneamento faz parte, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, isso é saneamento básico e se é básico deve estar com acesso a toda a população. o plano de habitação de interesse social, os planos de adaptação às mudanças climáticas, gestão de risco e desastres naturais e os planos de desenvolvimento urbano integrado, precisamos também o conceito que o município não encerra em si, precisamos ter os planos regionais, precisamos ter a somatória de força dos municípios e cada vez mais de uma maneira sinérgica trabalhar junto com o aumento de escala, com a divisão de custos e com o aumento do retorno. Aqui dentro da nossa parceria com as linhas de crédito a Desenvolve São Paulo para as prefeituras, linha de crédito para financiamento de projetos sustentáveis com juros subsidiados, com prazo de retorno compatível com cada município para que a gente possa aprimorar a infraestrutura urbana e de tratamento de água e nosso vice-governador Rodrigo Garcia que tem coordenado também todo esse trabalho de proteção hídrica para gerar condições para que a gente junto construa toda essa segurança necessária para os municípios. Temos a linha ESG para os municípios com financiamento para investimento municipal em projetos sustentáveis que permitam a redução da emissão de carbono e o impacto ambiental. A linha a água limpa com o mandatório tratamento de esgoto não dá mais para conceber um estado do tamanho de São Paulo com os municípios que temos aqui em São Paulo e ainda ver municípios com menos de 20% de esgoto tratado. Isso é inconcebível. Precisamos aumentar, precisamos melhorar, precisamos que antes daquilo que manda a lei que é 2033 termos a universalização da água que já estamos com mais de 90 mas a da coleta e tratamento de esgoto para sermos poder chamar de um estado desenvolvido. E a linha desenvolve município com projetos de pavimentação, recapiação, iluminação pública, linhas de crédito que permitem o crescimento e parceria com os nossos municípios. Eu não poderia, caro Daniel, dar uma pincelada do que que isso de fato já está ocorrendo. O nosso novo Rio Pinheiros com seus cinco eixos estruturantes de saneamento, manutenção, resíduos, revitalização e educação ambiental, eixos aqui que falamos de tudo que é o saneamento, é a manutenção, a conservação, o tema de resíduos sólidos que perpassa, ele é um grande desafio para o nosso estado, com isso podemos revitalizar, mas sempre baseado na educação ambiental, na conscientização das pessoas. Essa é a realidade desse rio em transformação que será um orgulho para os paulistanos e para os paulistas. Deixaremos de dizer que tem o Sena na França, o Tâmisa na Inglaterra, que são rios despoluídos, teremos o exemplo no nosso país, teremos o exemplo no nosso estado que é o nosso Pinheiros. E para isso, desde 2019 já foram removidos mais de 400 mil metros cúbicos de desassolhamento, mais 43 mil toneladas de resíduos sólidos flutuantes. Olha como o tema de resíduos sólidos é importante, esse resíduo não precisava vir para o rio, poderia estar gerando dinheiro em reciclagem. É um programa de saneamento básico, nesse programa se busca atender a causa, não a consequência. A consequência é o rio sujo, a causa é o esgoto que é lançado sem tratamento. De 540 mil ligações necessárias que devem ser feitas para que possamos ter esse rio chegando água limpa todos os seus 25 afluentes, quase 400 mil, 398 mil e 400 ligações já estão feitas e iremos concluí-las até abril do ano que vem. São 37 toneladas de carbono por dia, a menos no Rio Prinheiros. É um exemplo daquilo que se pode fazer com ações integradas de saneamento, de cuidar da vida das pessoas, da dignidade das famílias, melhorando a qualidade do meio ambiente, de aqui nas bacias, no entendimento daquilo, tudo que está sendo feito dentro de uma bacia onde vivem 3 milhões de pessoas. Só a bacia do Pinheiros é duas vezes maior que a segunda maior cidade do nosso estado. E esse desafio será o grande exemplo de como com saneamento básico, preocupação ambiental, podemos gerar a transformação na qualidade de vida das pessoas, trazendo parques, trazendo revitalização, fazendo com que a Praia do Paulistano, que são os parques, possa viver 17 quilômetros em cada margem numa grande convivência da cidade de São Paulo, da população paulista com o Rio, uma coisa que é distante para nós. Deixaremos de virar as costas para ele e abraçaremos porque ele estará limpo, estará aprazível e será um orgulho para todos nós. Desculpa, estourando o tempo, meu querido amigo Daniel, agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder falar aqui da questão desses projetos de sustentabilidade e o caminho que se tem para crescer, que é apenas cuidando do meio ambiente aonde estaremos cuidando da qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigado, Fred, pela oportunidade. Um grande abraço. Benido, obrigado pela tua explanação, pela apresentação, mais importante de tudo, essa preocupação do governo com a agenda ambiental, com o desenvolvimento sustentável, mas dizer aos municípios, aqueles que nos acompanham aqui, da importância desses programas e projetos fundamentais em parceria com as cidades, a inovação do ICMS ambiental e uma fala tua brilhante da cobertura vegetal que acrescentou 3% no nosso estado que demonstra com clareza que é possível produzir mais, produzir melhor que inovação, tecnologia sem devastar e aumentando a cobertura vegetal, que uma coisa não é incompatível com a outra. Parabéns pelo teu trabalho, eu acompanho, quero agradecer aqui a parceria com a Associação Paulista dos Municípios e a Abel, porque nós lançamos através de você para capacitar os municípios acerca de resíduos sólidos, nós vamos dar início agora no próximo mês de outubro e é dessa forma, somando esforços, trabalhando juntos, nós vamos conseguir atingir todas essas metas no prazo de 2033. Mas eu tenho certeza que trabalhando na velocidade em que você está, Apenidô, nós vamos chegar lá muito antes, viu? Levo o nosso abraço e o agradecimento ao nosso governador João Doria, ao vice-governador Rodrigo Garcia e quero aqui dizer que no chat tem perguntas que logo mais no próximo bloco nós vamos estar debatendo, eu não sei como está a agenda do secretário, você não vai poder ficar conosco, sinta-se à vontade se precisar se retirar, o mais importante aqui foi a sua participação, mas tem uma fala aqui que eu preciso passar para você que estão te parabenizando aqui como cruzeirense, você foi criado pela cidade de cruzeiro, mas nasceu no Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso, que você é carioca de nascimento, fica aqui o nosso agradecimento. Cruzeirense, cruzeirense de coração, e flamenguista de quatro costados, então eu trago os dois aqui. A gente agradece ao Rio de Janeiro por emprestar você para a gente aqui em São Paulo, obrigado, Penito. Eu quero passar... Fred, eu só vou pedir desculpas, que eu tenho que entrar em um outro evento, que é de mobilidade elétrica, inclusive, com tudo aqui dentro do que a gente falou, eu gostaria, se pudesse depois passar as perguntas, eu teria o maior prazer e responder, peço desculpa, mas é um acúmulo de agendas, de eventos, e essa, a gente está fazendo, inclusive, uma parceria com a Enel Internacional, trazendo algumas soluções de eletrificação aqui para São Paulo. secretário, fica à vontade, segue a tua agenda, o Daniel vai estar coordenando esse bloco, nós vamos passar a você todos os questionamentos que surgirem aqui para que você possa fazer gentilmente as respostas a posteriori. Muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos escutar nosso querido amigo, companheiro, um dos vereadores mais brilhantes que nós tivemos na Câmara de São Paulo, o doutor Gilberto Natalino, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele lá, o Natalino vai lembrar dos telecentros comunitários que nós implantamos na cidade de São Paulo e foi um dos grandes lutadores por essa inovação junto com o Daniel Annenberg, essa tecnologia que, na época, era uma tecnologia nova que hoje está ultrapassada, mas foi muito importante para todos nós aqui na cidade de São Paulo. Gilberto Natalino, que é médico, gastrocirurgião, formado pela Escola Paulista de Medicina, participa há 50 anos das lutas populares e democráticas do Brasil, fundou e foi o primeiro presidente da Associação Popular de Saúde em 1976, uma entidade que mantém o voluntariado médico do Cangaíba, onde ele atende até hoje, foi secretário de Saúde de Diadema em 1997 a 2000, presidiu os Conselhos Estaduals Nacional de Secretários de Municipais de Saúde, do Conasens, foi vereador na cidade de São Paulo desde o ano de 2001, finalizando agora no ano de 2020. é um ambientalista convicto há décadas com grande atividade na questão da sustentabilidade, um grande amigo, um grande homem de espírito público. Quero que vocês escutem, então, agora, nosso querido companheiro Gilberto Natalino. É contigo, Gilberto, a palavra para a sua apresentação e nos brindar com o seu conhecimento. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Fred. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu te conheço há muitos anos, há décadas. Conheço a sua capacidade, a sua articulação, o seu conhecimento como gestor municipal, e você só tem a engrandecer a política municipalista de São Paulo e do Brasil. O Daniel também. Conheci há menos tempo, um amigo de Ler, uma pessoa ideologicamente afinada com a gente, muito sério, com um vereador muito importante em São Paulo. Então, também quero agradecer e parabenizar o Daniel. Parabenizar o professor Marcos pela excelente fala do ponto de vista da academia, a academia voltada para o prático, a academia voltada para a solução dos problemas, em particular, dos problemas das cidades. e o Marcos Penido, que também convivo com ele há muitos anos, desde o CDHU. Foi secretário comigo aqui. Ele de obras, eu de meio ambiente, o Daniel de inovação, tecnologia, aqui na cidade de São Paulo. Então, estamos aqui junto com representantes, prefeitos, vereadores, funcionários municipais, população, enfim. Falar de município, falar de cidade. Nós, municipalistas velhos, antigos, antigos, broncosáuricos do municipalismo, aprendemos com o grande professor Franco Motoro. O grande professor Franco Motoro. Eu me lembro de duas coisas que ele falava. As coisas acontecem no município. Então, fazer as coisas junto e dando protagonismo para os municípios, para as cidades, do Estado e do país. E outra coisa que ele falava, que eu também guardei na minha alma, que eu sempre pratiquei, chamar a população para participar junto com a gente de tudo que a prefeitura do município for fazer. Todas as políticas públicas municipais têm que ter a participação da sociedade, das pessoas. E os prefeitos, eles são as pessoas, os gestores, que têm mais capacidade de mobilização nesse sentido. Porque eles estão ali, porta a porta, com os munícipes. A experiência que a gente teve na época da municipalização da saúde, eu fui presidente duas vezes do COSENS e uma vez do CONASENS, quando municipalizou a saúde no Brasil. E eu posso dizer para você e garantir para você, apesar do passamuleque que deram nos municípios, a gente já sabia que ia acontecer isso, do ponto de vista de aporte de dinheiro que os municípios arcaram com uma dificuldade enorme, hoje é quase estrangulador para um prefeito, para uma gestão, colocar 30% do seu orçamento no SUS, enquanto o governo federal só tira o time, tira o time, mas se não fosse a municipalização da saúde, nós não teríamos o sistema único de saúde que nós temos no Brasil, que deu respostas a essa crise da pandemia de uma forma brilhante. Então, eu tenho um orgulho, uma satisfação enorme de começar no municipalismo pela questão da saúde e ajudar, junto com milhares de pessoas. Eu me lembro da peregrinação com o doutor Guedes da Secretaria de Estado. Eu estou dando esse exemplo e o Serra no Ministério. Eu estou dando esse exemplo porque eu quero dizer para vocês, o período apresentou um plano belíssimo do governo do Estado para a questão da sustentabilidade, para a questão da construção das cidades e do Estado mais sustentável. Mas esse plano, ele não conseguirá cumprir o seu papel se não tiver a entrada direta do prefeito, dos seus secretários, da Câmara Municipal, dos vereadores, dos empresários que estão lá na cidade produzindo a riqueza do Estado e do país. Eu tenho convicção disso, Fred. Por isso, eu aceitei vir aqui para colocar, não do ponto de vista técnico, porque isso já foi falado pelo Guqueride e também pelo Penido, mas é um apelo político. é um apelo político. Por que nós fazemos esse apelo com tanta ênfase? Eu fui vereador 20 anos na cidade de São Paulo. 50% do meu mandato, eu coloquei 419 projetos de lei na Câmara e aprovei 147 leis. A metade dessas leis são leis de caráter ambiental para tornar a cidade de São Paulo uma cidade mais sustentável. Algumas dessas leis pegaram para valer, como, por exemplo, lavar as ruas da cidade não com água potável, mas com água de reuso que a Sabesto e V é de cinco vezes mais barato do que a água potável. Imagina a cidade de São Paulo ter que lavar suas ruas com água tratada. Isso é uma coisa... Eu vi esse dia o Rio de Janeiro falando, o André Trigueiro, o Rio de Janeiro lava 10% das suas ruas em relação a São Paulo com água de reuso. São Paulo está... Isso foi lei de 2004, Fred. e senhores e senhoras. Então, isso é possível fazer nos demais municípios. Molhar a praça? Vai molhar a praça com água tratada? Não, vamos dar um jeito de ver como que nós podemos captar água para molhar as praças sem precisar gastar água tratada, que é o ouro branco do século XXI. Então, eu estou colocando isso aqui porque nós precisamos transformar cada vez mais os nossos municípios em municípios sustentáveis preservando, recuperando, defendendo o meio ambiente como uma bandeira de governo municipal. Não tem mais cabimento uma pessoa ser eleita no município se ele não tiver na sua cabeça um pedaço do plano para trazer a questão ambiental para dentro da prefeitura. Para dentro da prefeitura. do secretário de meio ambiente ele não pode ser uma pessoa assim só para inglês ver, só para dar licença ambiental. Não, não. Ele tem que ser uma pessoa hoje um protagonista importante como foram os secretários de saúde e ainda são de educação e os outros, todos os outros secretários. O secretário de meio ambiente tem que ser um braço importante do prefeito da gestão municipal. Por quê? Porque nós queremos fazer propaganda da nossa causa? Não. porque a humanidade precisa sobreviver e a humanidade está com risco de sobrevivência porque está agredindo a mãe natureza mais do que a mãe natureza consegue se recuperar. E isso acontece aonde? Acontece lá no espaço sideral? Não, acontece lá na cidade, na porta da prefeitura, na praça que não tem árvore, acontece na beira do córrego, na matinha que tinha lá que hoje não tem mais, que a queimada levou. Então, eu estou colocando eu tenho aqui meu livro de cabeceira, eu não sou muito religioso assim, beato, está certo? Eu acredito nas minhas coisas como vocês também, cada um tem o seu. Mas eu tenho aqui um livro que não é um livro para católico, é a encíclica do Papa, Laudato Si, eu já li esse livro umas dez vezes. Eu aconselho que os gestores não se fazem, esse livrinho custa baratinho, leiam esse livro para ligar o global no local, o global no local. E tem um livrinho também que nós produzimos, que eu escrevi junto com uma parceira, a Tucunduva, que se chama Mudanças Climáticas do Global ao Local, uma experiência de São Paulo. Então, a gente faz essas produções, essas coisas mais descritas, para quê? Para ter a prática. Então, prefeitos, vereadores, os vereadores, queridos amigos, companheiros nossos, de sofrimento na Câmara Municipal, representando o anseio popular, coloquem nas suas pautas a questão ambiental. Não é uma coisa fácil, eu já não vou passar meu tempo, vou tentar ser aqui disciplinado na vida. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não é uma coisa fácil, por quê? Tem uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, que mostrou que 97% das pessoas, 97% no Brasil, tem preocupação com a questão ambiental, estão antenadas, porque hoje todo mundo fala aqui, ali, acolá, o Papa falou, o Pastor falou, enfim, então, tem preocupação preocupação, mas só 27% estão dispostas a fazer alguma alteração de vida para ajudar a proteção do meio ambiente. Olha a distância, então, senhor prefeito, senhor vereador, senhor secretário, qual é o papel da gente? Nós temos que pegar esses 27% e levar para ser 97%, para que a população nos ajude. é claro que precisa dos programas que o Penito trouxe, precisa do dinheiro, mas o comportamento pessoal de cada munícipe, se houver uma mudança qualitativa nisso, e hoje a criançada, ela está antenada nisso, e ela pode levar para dentro de casa, e o prefeito, o que o prefeito é? É um maestro, o prefeito é um maestro, não só do orçamento municipal, também do orçamento municipal, mas ele é um maestro, é um líder naquela cidade, naquela comunidade, o prefeito é uma pessoa que tem que fazer com inteligência, senão também ele não pode bater de frente com a população, com os interesses dos empresários, ele tem que construir, isso é um pacto pela vida, pela sobrevivência dos humanos e dos demais seres vivos que coabitam conosco esse planetinha, que não somos só nós, e a bicharada? E os vegetais, as árvores que estão aí? Uma árvore sozinha, com uma copa bem redonda, ela bota 400 litros, 500 litros de vapor d'água todo dia para cima, para a atmosfera, para os nossos pulmõezinhos respirarem, porque se não tiver umidade no ar, nós secamos por fora e por dentro, então a importância de uma árvore, a temperatura, quando é dia de calor, no asfalto, e embaixo de uma árvore, às vezes cai 5 graus, olha aí, minha gente, além da beleza, árvore pode dar... Então plantar árvore, prefeito, na cidade, não é frescura, não, não é coisa de ambientalista zinho hippie, não, é necessidade da cidade ser uma cidade sustentável, uma cidade com qualidade de vida, então vamos tocar plantar árvore, vamos tocar, eu já plantei 25 mil árvores com essas duas mãozinhas aqui, e já fiz plantar mais de 100 mil, então eu sou um plantador de árvore certa, no lugar certo, na hora certa, não vai plantar ficos, né, na calçada da igreja que o padre vai ficar louco porque vai derrubar a igreja, não pode, então tem que estudar, tem, a prefeitura de São Paulo tem um guia de sustentabilidade, um guia de, de plantação de árvore, de arborização, que vai no site da Secretaria do V, que está lá, Eduardo Jorge que fez, aliás, que é um grande municipalista também, meu colega, médico e ambientalista, vocês, respeitável, Eduardo Jorge, não é questão partidária, porque hoje, inclusive, eu estou sem nenhum partido, eu não estou com partido hoje, está certo? Meu partido é a vida, meu partido é a questão ambiental, a qualidade de vida, a saúde pública, a educação, a tecnologia, a serviço das pessoas, então eu vim aqui para dar uma animada, viu? Uma animada. Eu não sou um romântico maluco, eu sou romântico, mas eu sou um romântico com os dois pesão no chão, eu sei que é difícil, eu sei que a economia, às vezes, bate de frente com o interesse da preservação, eu vivo isso todo dia aqui na cidade de São Paulo, todo dia, não é? Às vezes, o desenvolvimento vai por um caminho e a preservação vai pelo outro. Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel do gestor municipal? Qual é o papel da Associação Paulista de Medicina que tem cumprido isso, gente? Eu dou meu testemunho. Na época do SUS, se não fosse Associação Paulista de Medicina, a gente não teria conseguido esse sucesso de municipal. Só três municípios não quiseram entrar no SUS, porque a APM entrou para valer e nos ajudou. O COSES também, que eu era o presidente, trabalhei junto com a APM, com todo aquele pessoal que comandava a associação. Então, hoje, o que nós devemos fazer? O prefeito tem que ser o interlocutor desses interesses da preservação e do desenvolvimento econômico. Sem receita, o município não vive. Sem receita, as pessoas não comem, não ganham, não têm lucro, não têm progresso. Mas, sem meio ambiente, também fica difícil viver. Viu a nuvem de poeira lá em Franca? Eu vi aquilo lá, fiquei desesperado. Cada vez vai ter mais disso, gente. A estiagem está aí no nosso pé. Ontem falou que ia chover aqui, não choveu. Caiu quatro gotinhas d'água, eu fiquei lá, eu agora virei aquele xamã índio, fico rezando para cima para a chuva cair, a chuva não vem. A represa, a nossa represa, seca todo dia. Para piorar, estão derrubando as matas ali, o crime organizado, fazendo loteamento clandestino, uma guerra. Uma guerra. O Penílio tem ajudado a gente. Esse coronel novo da ambiental também tem ajudado. e aqui em São Paulo o prefeito criou uma secretaria de mudanças climáticas e o secretário, o Piero Pedro, tem nos ajudado também. Isso é uma coisa de governo. Governança global, governança nacional, governança estadual e governança municipal. Não dá para tirar o time da questão ambiental, prefeitos, vereadores. Era isso que eu queria falar, assim, para dar um tom diferente na conversa, que não é ficar falando coisas técnicas para vocês, porque vocês são muitos professores. Deixo um abraço aqui para o meu amigo Rogério Menezes, que é secretário de meio ambiente de Campinas e foi presidente da ANAMA, que é uma instituição muito importante que congrega os secretários municipais de meio ambiente do Brasil e do Estado de São Paulo. Obrigado pela oportunidade da palavra. Nataliri, você é sempre um craque, né? E sempre nos entusiasmamos. Você não é só um plantador de árvores, não. você é um plantador de entusiasmo nas pessoas. E a sua fala, que hoje foi brilhante, não foi uma fala técnica, mas complementou todas as falas técnicas, trazendo para a gente o partido da natureza, o partido da vida, um militante da saúde, um militante da qualidade de vida, mas, acima de tudo, chamando a atenção dos gestores municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, lideranças da sociedade para a sua responsabilidade histórica. Acima de tudo, como bem disse Franco Montoro, como você aqui ratificou, nós vivemos nas cidades, é ali que as coisas acontecem e tem que acontecer. E tudo aquilo que o Marcos colocou, o professor Marcos, tudo aquilo que o Penido falou em termos de projetos e programas, precisa ter capilaridade, precisa acontecer pelas mãos dos gestores municipais que precisam, sim, como você disse, se entusiasmar e se envolver com a questão do desenvolvimento sustentável, porque não é mais uma questão simplesmente do livro ou bonita para colocar no discurso eleitoral. É uma necessidade da sociedade moderna com a sua responsabilidade para as futuras e próximas gerações. Quando a gente fala assim, parece algo muito distante, mas não é. A seca está aí, a nuvem de poeira está aí e é uma realidade que já está muito bem colocada para todos nós. Eu tive o privilégio de administrar uma cidade que é uma área de proteção ambiental, que é uma APP, e fazer a conciliação. Quero aqui cumprimentar todos os secretários municipais em nome do Claudio Sirim, que é o secretário de meio ambiente lá de Campos do Jordão, e dizer que tive a oportunidade de aprender como é conciliar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social com a preservação ambiental. E é isso que nós estamos buscando aqui com esses palestrantes maravilhosos. Agora eu vou passar a palavra à parte mais difícil, Nataline. Eu pulo fora e passo para o Daniel tocar. Eu deixo a parte toda difícil com ele. Eu fico só na parte boa aqui. Mas eu vou passar para o Daniel para que ele possa tocar com vocês esse terceiro bloco, que é da interação entre os participantes aqui e os nossos palestrantes, para a gente poder elencar algumas perguntas, algumas respostas que a gente consiga fazer aqui no ar ainda. E depois, obviamente, aquelas que não forem respondidas aqui vão estar à disposição para que a gente possa encaminhar posteriormente. E vou ter que pedir licença a todos vocês, que eu vou ter que deixar o nosso webinar aqui no meio. Vou passar toda a responsabilidade desse terceiro e quarto bloco para o Daniel, que eu tenho um voo. Daqui a pouquinho eu tenho que correr. Vou me desligar daqui de vocês e vou correr para o aeroporto, senão eu perco o voo, eu tenho um compromisso já assumido como presidente da associação lá em Minas Gerais. O meu voo sai daqui a pouquinho, eu tenho que sair para Belo Horizonte. Então, eu agradeço aqui de antemão a participação de todos. Eu agradeço de coração essa parceria belíssima que nós temos com a Fundação Rosolini, em nome do Daniel, todos os membros da Fundação, todos os membros da PM. Quero deixar o meu abraço carinhoso aqui para o Gilberto Natalini, para o Marcos Buqueride, para todos aqueles, o Marcos Peri, todos aqueles que participaram conosco aqui, dizer da alegria da gente poder estar contribuindo com boas práticas ao desenvolvimento socioeconômico das gestões municipais, lançando mão desses programas, projetos, capitalizando conhecimento, porque é um desafio ser gestor municipal, são muitas áreas de conhecimento, mas tem muita gente boa querendo ajudar trocando experiências. Então, Daniel, peço licença a você, passo a coordenação aí de todo o nosso webinar para que você faça esse terceiro bloco e o bloco de encerramento, pedindo desculpas aqui ao vivo a todos, porque infelizmente eu não posso perder o avião. Muito obrigado, sucesso, bom final de webinar e bom trabalho a todos. Daniel, é com você, obrigado pela sua gentileza de sempre, grande companheiro, sucesso aí na condução. Obrigado. Obrigado, Fred, obrigado a todos. Na verdade, a gente hoje estendeu um pouquinho, a gente ainda tem tempo aí para uma pergunta, pelo menos para cada um dos nossos participantes, lembrando que há perguntas e vieram algumas para o secretário Penido, nós vamos enviar o secretário pedindo que haja a resposta do secretário. Queria só passar, antes de passar a palavra para o professor Marcos, depois de novo para o nosso querido Nataline, dizer que temos aqui muitos secretários, assessores, prefeitos de várias cidades aqui do Estado, mas eu não poderia deixar de falar do nosso grande Barjas Negri, que está aqui junto conosco, nosso ex-ministro da Saúde, fantástico prefeito de Piracicaba, um grande prazer tê-lo aqui e dizer também que a gente fica muito feliz com a participação aí de secretários e prefeitos, que é para vocês, né, esses webinars. Também aqui a Marilene falando, o doutor Gilberto Nataline é o idealizador das conferências P mais L, produção mais limpa, que tem o apoio institucional da APM. E queria já fazer uma pergunta que o Carlos Michel fez aqui para o professor Marcos, para o professor Marcos, na fala do professor foi colocada a possibilidade de obtenção de renda da floresta, que ela em pé é rentável. Vemos isso via grandes empresas, mas na região norte do país. O professor conhece alguma iniciativa desse sentido aqui no Estado de São Paulo? E se, a partir da fala do secretário Penido sobre as políticas no nosso Estado, se temos algum plano de investimento nesse sentido por aqui? Professor Marcos, por favor. Eu vi a pergunta, obrigado, Daniel. Eu vi a pergunta do Carlos. Na realidade, tudo começou com essa questão do uso sustentável da floresta, tudo começa aqui em São Paulo e não tanto no norte do Brasil, como se disse, porque os estudos todos, por exemplo, o que o secretário Marcos Penido colocou sobre a questão de reflorestamento, tudo isso é base dos trabalhos científicos que a gente vem realizando desde a década de 80, fazendo regeneração de florestas. Então, você consegue olhar vários aspectos de regeneração de florestas, crescer espécies que você vai poder utilizar para a produção de madeira, mas você pode também produzir espécies que estão relacionadas com a produção de substâncias de uso. Nós temos já descobertas feitas de plantas daqui, da nossa biodiversidade, do Cerrado Paulista, da Mata Atlântica, que tem relação com o DT, por exemplo, o avanço do Alzheimer. Então, tem várias formas que você pode entrar. O que nós estamos fazendo agora, você está vendo aqui atrás de mim uma floresta que fica aqui dentro do campus da USP, é uma floresta urbana e nós temos trabalhado, nós temos um grande projeto aqui para essa floresta e trabalhando com a escola politécnica, desenvolvendo sensores que nós chamamos de Internet of Trees, em OT, imitando a Internet of Things, em inglês. Então, nós temos sensores que nós vamos começar a espalhar, que são computadores de 2 por 2 centímetros que coletam dados da floresta e estamos conversando com uma empresa que é de um querido colega nosso também, colega de vocês que é o Ricardo Young, que foi vereador também, foi uma iniciativa do Ricardo junto com algumas pessoas e o que tem sido já discutido é de se criar uma criptomoeda relacionada a algo que nós estamos chamando de índice de vida da floresta. Com esses sensores, para vocês terem uma ideia, cada computadorzinho desse pode ter oito sensores. e aí a ideia é a gente quando essas florestas começarem a ser regeneradas, as pessoas vão poder que têm florestas que estão recuperando nas suas propriedades ou que comprem para recuperar, vão poder entrar nesse sistema de criptomoeda que a gente acredita que possa ser realmente algo bastante interessante que está relacionado ao desenvolvimento da floresta. Então, você pode tanto manter uma floresta preservada quanto você pegar uma área que não tem que o Penito apresentou, vocês viram lá o sonho nosso é aquele, daquele mapa todo verde, para chegar naquilo talvez a gente tenha que ter, certamente vamos ter que ter a ajuda do uso sustentável da floresta e de uma monetização que incentiva as pessoas a fazerem isso. Professor, muito obrigado, bem esclarecedor, queria, aliás, agradecer e dizer que a sua apresentação foi muito boa, obrigado mesmo. Muito obrigado, Daniel. Imagina, e, aliás, queria, Nataline, te falar que tem muita gente aqui fazendo comentário sobre, é muito boa a sua colocação, plantar árvore no local certo, no tipo de vegetação certa. E, como eu não podia deixar aqui, aliás, tem gente aqui perguntando também sobre a questão se o Nataline depois podia passar o seu e-mail, o contato, porque tem algumas pessoas que querem conversar depois com o Nataline além do nosso webinar. E eu não teria como não fazer a pergunta, Nataline, em cima do relatório do fim do mundo que a gente recebeu aí da ONU, das Nações Unidas, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, isso faz mais ou menos uns dois meses, dois meses e pouco, e foi considerado o relatório do fim do mundo, mostrando que a gente está com problemas sérios, como você mesmo já colocou. E como que a consequência disso e que ações além de plantar árvore que é fundamental que as prefeituras podem tomar em cima desse relatório, eu sei que são muitas ações, muitos trabalhos, mas a gente está inclusive agora no final do mês de outubro, começo de novembro, vamos ter a COP26 em Glasgow, na Escócia, mas eu gosto muito quando o Nataline consegue, sempre ele consegue, tratar do geral para depois para o particular que são as necessidades dos municípios, tá certo? Então, como é que os municípios podem enfrentar essa situação que não é simples, Nataline? Antes de responder a sua pergunta, eu queria deixar um abraço para o Bajas, não sei se ele é da Thaí, o querido, estimado, eu admiro muito o Bajas Neck, eu considero um amigo, acho que eles também me consideram um amigo, ele era secretário executivo do Ministério quando o Serra era ministro e eu era presidente do Conazense e ele é muito austero, então a gente brigava muito na tripartite para a questão das verbas, né? Era uma briga, uma briga de amor, mas era uma briga e depois o Bajas fez uma gestão maravilhosa, chegou a ser ministro, ele saiu e apaixonou-se pela questão municipal e veio ser grande prefeito da cidade dele, de Piracicaba e eu queria deixar o abraço para o Bajas, muito bom. O bom de ir passando na idade, Daniel, é que você vai fazendo essas amizades e de vez em quando você encontra uma fera dessa aí pela vida, como o Bajas e outros. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o tal relatório do Fim do Mundo, esse nome foi dado de uma maneira até brincalhona, mas, olha, isso não é brincadeira, não, ele é um relatório muito assustador, porque o Carlos Nobre, que eu dei, inclusive, um título de cidadão paulistano para ele em São Paulo, participou das nossas conferências 19 que eu fiz na Câmara, Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, vou fazer a 20ª agora, sem ser vereador, ganhei o vereador Toninho Vespa, ele vai presidir aquilo que a gente começou e foi a primeira comissão de estudos de mudanças climáticas de Câmara Municipal no Brasil que a gente criou em São Paulo. Esse relatório, ele é, porque esperava-se que essas coisas acontecessem até o final do século. a gente tinha mais tempo. O que está acontecendo é que a atmosfera e o mar estão aquecendo muito mais rapidamente do que o previsto e as mudanças trazidas por esse aquecimento estão sendo muito mais rápidas, muito mais intensas. Então, nós passamos de mudanças climáticas para emergência climática e agora nós estamos entrando em uma fase de catástrofes climáticas. Ou cai a ficha ou nós estamos perdidos. Porque essa coisa de faltar água, rapaz, não é desse ano, não. Isso aí é crônico. Cada ano que passar, nós vamos ter maior problema de abastecimento de água no Brasil, em particular no Sudeste. Queimada, você vê a quantidade de queimada que está tendo no Brasil. Nós perdemos, eu acho que 30% da vegetação do Cerrado, além da devastação, por fogo, por falta d'água. Então, viram a Alemanha, o que aconteceu a Bélgica e a Alemanha, a China. Então, nós estamos tendo, ontem eu estava lendo um artigo científico, nós perdemos de 1990 até agora 30%, 35% da cobertura de gelo da Cordilheira dos Andes. Eu fui em Mendoza tomar aqueles vinhos lá maravilhosos, visitar aquela... Você não sei se vocês foram, viu prefeitos, vereadores, esses prefeitos estão... Eu fui em Mendoza, Mendoza ela é abastecida pela água que vem dos Andes, a divisa da Argentina com o Chile. E o cara da vinícola falou, doutor, cada vez menos água. Cada vez... A hora que a gente... Que esse rio secar, Mendoza tem que mudar, porque a gente tem que cavar mil metros para achar água no subsolo aqui. É um deserto. Então, o que que está... Aquilo está avançando o rio, o rio Mendoza está diminuindo. Ou seja, esse relatório, ele é assustador. O que é mais assustador do que o relatório é que as pessoas não vão caindo a ficha. As pessoas não querem mudar seus hábitos de vida, não querem colocar na sua gestão, seja municipal, estadual, federal, a pauta ambiental. Você vê o governo brasileiro, a desgraceira que é o governo brasileiro, na medida em que liberou a destruição da floresta, achou que aquilo é progresso, um atraso mental. E a nossa população, eu vou repetir, 30% acham que não... Só 30% querem fazer alguma coisa. 90% sabem do problema e estão preocupados. Mas para pôr a mão na massa, 30%. Então, diante dessa situação que é assustadora, o relatório está certíssimo. Está certíssimo o relatório do IPCC. Diante dessa situação, o que cabe a nós fazermos, como lideranças públicas, eu, você, o Penido, o Fred, o professor, que é da universidade, e os prefeitos que estão aqui, todo mundo. O que cabe fazer? É mobilizar o povo para a gente modificar a conduta das pessoas e modificar a produção agrícola, industrial, o comércio. Do jeito que ela é feita, ela está muito destrutiva. Diminuir a emissão de gases que vêm do transporte, mas no Brasil, pessoal, não é só o transporte público, não. As queimadas ganham aqui de lavada da emissão. As queimadas e a devastação das florestas, elas são as causas de emissão de gases no Brasil. Nós temos uma tarefa a fazer grandiosa. Não sei se a gente vai dar conta, mas tem que ter disposição. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso webinar. Queria agradecer muito aos participantes. Vou passar a palavra ao professor Marcos, fazer as suas considerações finais, depois ao nosso querido Nataline. Lembrando a todos que estão participando que precisa preencher os dados agora no final para ganhar a certificação e dizer que depois todas as informações vão estar no portal tanto da APM como da Vanzolim. Queria já passar ao professor Marcos para as suas considerações finais, dizendo que hoje a gente ultrapassou um pouquinho aqui do tempo, mas por uma boa causa, porque as apresentações foram muito boas dos três e foi fundamental para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais do assunto. Eu aprendi muito hoje, não tenham dúvidas vocês. Professor Marcos, suas considerações finais. Bom, Daniel, primeiro, obviamente, agradecer mais uma vez pelo convite, o privilégio, falar para essas pessoas. Eu queria dizer que o que eu ouvi aqui hoje, tudo se interliga. Quer dizer, a gente, quando eu comecei a trabalhar no IPCC, que isso já está lá bem atrás, já há uma década e meia atrás, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, a gente já estava avisando. Eu, Nathaline, a gente já escreveu no relatório IPCC publicado em 2014 que a água dos Andes estava terminando e que isso ia não só gerar problema em Mendoza, mas no Chile inteiro, em toda a região de montanhas. Então, a gente já está avisando isso. Os avisos começaram em 1997, para vocês terem uma ideia. E só agora que a gente está começando a discutir. Então, uma das palavras-chave, eu participei do relatório 1,5 grau, que foi publicado agora em 2018, que eu acho que é muito mais relatório do fim do mundo do que esse que saiu agora, inclusive. esse relatório a gente faz todos os avisos também sobre a questão do perigo da passagem por 1,5 grau a mais ou 2 graus e o problema da governança. Eu acho que essa é uma questão. Então, aí é que entram as cidades. O problema maior é o problema da governança e essa governança a governança das cidades, porque nós estamos caminhando para ter 80% das populações mundiais vivendo em cidades, a governança das cidades se torna o protagonista principal quando a gente fala não somente mais em mudanças climáticas, mas em todos os seus efeitos, em todas as necessidades de adaptação e mitigação. Nós estamos cada vez mais ou cada vez menos podendo fazer mitigação, que é evitar a emissão de CO2 e cada vez mais tendo que fazer adaptação, que multiplica por ordens de magnitude o valor que nós temos que gastar para chegar nesse ponto. Então, a mensagem passada pelo Natalini, eu acho que a mensagem passada por nós três é uma mensagem conjunta da importância que as pessoas que estão assistindo esse evento têm. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo, tem toda a razão, lembrando sempre que esse webinar é uma realização da Associação Paulista de Municípios em conjunto com a Fundação Vanzolini e nós estamos já no quarto webinar, nós sempre na última quinta-feira do mês, no período da manhã e a gente espera que mês que vem a gente possa dar continuidade, mais um webinar. Agradecer muito ao professor Marcos por toda a sua exibição, apresentação e vamos continuar em contato. Agora, ao meu outro grande professor Gilberto Natalini e as suas considerações finais e muito obrigado também pela participação. Natalini. Bom, Daniel, você sabe a quantidade de respeito e carinho que eu tenho por você, você é mais novo que eu, mas eu entregaria tranquilamente, deixaria minha carteira que não tem muito dinheiro ali em cima da sua mesa, voltaria, a carteira estaria ali. Então, é um depoimento singelo, simples, só para saber o caráter do Daniel Annenberg, preocupadíssimo, uma pessoa sensível, realmente um amigo que eu ganhei nessa vida aí que vale a pena. Homem público de futuro, viu, Daniel? Você tem toda a vida pela frente para construir aquilo que você acredita. O professor, o querido, essa simpatia, essa simplicidade que vocês estão vendo aí me ajudou muito na Câmara, me ajudou muito para me fazer projeto, dar palestra. Olha, é uma pessoa de uma disponibilidade incrível. Eu explorei muito o professor Marco e continuo explorando. De vez em quando, eu, né? E ele, ele é o top de linha de ciência, gente, no Brasil e no mundo. A gente vê uma pessoa assim, né, sempre conversando entre nós. Ele é uma pessoa requisitada mundialmente. O professor Marco o Buqueride é um orgulho para a ciência brasileira, como outros colegas dele também são. Agradeço demais, mais uma vez, parabenizo vocês pela organização desse evento, muito oportuno, muito necessário, né? Cumprimento aqueles que ainda estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois e vou deixar um desafio, Daniel, para acabar. Meu desafio é o seguinte, nós criamos um grupo, um grupo de doido aí, de velho doido, chamado Ressus. É aquele, Gonçalo Vicina, Luiz Mir, é uma turma velha que se juntou para repensar o sistema único de saúde, não para pior, mas para evoluir. Então, eu queria dizer a você que isso está na ordem do dia, essa questão do SUS, é preciso dar um salto de qualidade, inclusive no financiamento, senão o prefeito não aguenta pagar a saúde municipal, como está caindo nas costas. Então, eu deixo o desafio de vocês organizarem uma reunião dessa sobre a questão do sistema único. Está fazendo 31 anos de vida o SUS, está enfrentando a pandemia e está com muita dificuldade de gestão e dificuldade também de financiamento. O SUS é subfinanciado, hoje ele é desfinanciado. Então, fica a sugestão, se vocês aceitarem, desse velho militante da saúde pública, fazer aí, e eu vou assistir com muito carinho. Ajudo a escolher os debatedores e vamos ver. O Bajas pode falar também, que o Bajas tem muita experiência. Um abraço, um bom dia para vocês. Obrigado, Nataline, muito bom. O desafio aqui não é pequeno, mas obrigado, a gente vai levar adiante. Aliás, dizer que profissão de fé no SUS, viu, Nataline? Se não fosse o SUS, a gente teria passado muito pior nessa pandemia. Eu, aliás, fiz uma camiseta agradecendo o pessoal do SUS e dizendo vivo o SUS, e vivo o SUS mesmo, com todas as dificuldades, a gente sabe a importância do SUS para a saúde no nosso Brasil. Queria só terminar agradecendo principalmente os assessores, prefeitos, secretários, de ficarem conosco até agora, dizer que esses webinars são para vocês. A gente sabe, o Nataline falou muito bem, não é fácil administrar e não é fácil administrar a gestão pública municipal, mais difícil ainda é inovar, mas a gente está junto e o que a gente puder, de fato, auxiliar para apoiar os municípios, vamos continuar fazendo isso. Lembrando sempre, tem a pesquisa de satisfação, a solicitação do certificado de presença no chat e dizer que vamos para o próximo webinar e vamos levar adiante o desafio do nosso querido Nataline, que para nós é, assim, uma pessoa com uma tremenda experiência e ele nos ajuda sempre. Eu sempre vou lá buscar conselhos Nataline, contar uma inconfidência. Quando eu assumi como vereador, eu fui falar com o Nataline, ele me deu um monte de sugestões boas e não é fácil ser vereador na cidade de São Paulo. Muito obrigado, Nataline, por todo o apoio. Muito obrigado, professor Marcos, APM, Vanzolini e um ótimo dia para todos vocês e até a próxima. Obrigado por ficarem conosco até agora. Um forte abraço a todos e até o próximo webinar. A CIDADE NO BRASIL